Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez o iceberg dos mangás de terror, parte 1 do canal do Raid e lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Raid que ele merece o excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like pra dar aquela fortalecida qualidade full como sempre, e antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa né um salve pro Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Jr., figurante, Rafael Silveira e pro Nalfumi Watani, membros alfa aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto e vamos lá né, o iceberg dos mangás de terror, parte 1 cara, sem mangá de terror eu acho que ainda funciona velho, eu acho que pô, seria da hora ler um mangadinho de terror pra ver como é que é a parada, um Junji Ito da vida, que é o pessoal mais indica né ver como é que é a parada, eu conheço alguns né, assim, já vi algumas músicas geek aí alguns vídeos sobre, tipo o Uzumaki, é, é putz, eu esqueci mano, teve um outro lá também, do menininho que tem uns pregos assim eu esqueci o nome também, enfim, eu vi umas paradas assim tem um tal da Tommy também, Tommy ou Uzumaki, sei lá, enfim, enfim bom, é, vê qual é a parada aí dos mangás de terror aí, a única coisa que eu acho que de terror que não funciona pra mim é anime velho, coisa 2D em relação com anime, em relação a terror e barra horror não me pega muito velho, não sei se é por causa de ser um desenho não me pega, agora o fato de ser um mangá ou então um livro, porque aí você imagina, interpreta a cena na sua mente geralmente a gente costuma interpretar da melhor forma possível, tá ligado, a situação pô, sempre fica do caralho, tá ligado, não me pega muito agora, sei lá, anime de terror até o momento ainda não não me pegou muito não, mas mangá, com certeza deve ser muito foda a experiência de um mangázinho de terror e show mas vamos ver aqui o o raide aqui que ele traz no iceberg dele né, parte 1 3, 2, 1 e play aviso, o conteúdo a seguir contém descrição gráfica e imagens que podem ou não ser consideradas assustadoras não será explícito, mas é recomendado o cuidado por parte do telespectador gostaria de muito de ter algo pra deixar no fundo, mas eu não tenho uma câmera boa pra colocar meu rosto é só isso aí, então vai ficar de gameplay de fundo mesmo e aí gente, sim, pode parecer que essa trend tá morta, mas honestamente eu não tô nem aí como vocês puderam ver, um iceberg sobre mangás de terror pra quem não sabe, apesar que nesse ponto a maioria de vocês já conhece iceberg é uma trend que traz curiosidade sobre qualquer assunto a ponta do iceberg são as partes mais conhecidas pelo público em geral e quanto mais você desce, mais obscuras vão ficando essas informações que nem um iceberg mesmo e vocês podem até pensar que eu elaborei essa lista com mangás mega desconhecidos mas não, é óbvio que eu achei no Reddit então fica os créditos aí, o criador desse chat mas como vocês puderam ver, esse iceberg é meio grande então pra facilitar, eu vou dividir ele em dois vídeos um abordando as quatro primeiras camadas e a segunda parte abordando as profundezas e lá pra segunda parte eu já tô vendo que a gente vai ter uns convidados mas antes de começar eu percebi que alguns nomes do iceberg não se originaram em mangás e sim em jogos então nomes como Doki Doki, Danganronpa, Yuminiki eu vou deixar de fora da lista porque são originalmente jogos eles podem sim ter mangás mas suas origens são de outra mídia entendi claro, tem os que são de origem de anime mas nesse ponto aí a gente vai retirar o que, né? e também, muitos veteranos podem olhar esses títulos e pensar que não são de fato terror mas aí que tá, meu caro no Japão, todas essas obras contém a subcategoria terror pois para um iniciante, ou até uma criança ver esse tipo de obra pode chocar ou assustar na primeira vez você não deve mais sentir isso porque você já é um degenerado de carteirinha assim como eu eu pesquisei e sim, todos eles abordam o terror de alguma forma lembrando que nem todas as obras daqui eu vi completas olha que isso... há, há, olha que há controvérsias mas vamos, eu vou olhar direitinho para ver se eu concordo ou não porque tem um filme aí por exemplo, Predador, mano o pessoal fala que é terror, Predador aquele Predador, o primeiro Predador lá, tá ligado? pô, não é foder aquilo não é terror nem fodendo, velho mas, enfim, vamos lá muitos eu só vi por cima porque honestamente eu não tenho sequer cabeça e nem sanidade pra aguentar algumas coisas que vão vir lá pra frente e último aviso como esses mangás tem cenas muito fortes eu vou ter que evitar mostrar alguns quadros e censurar algumas palavras senão vocês já sabem o YouTube vai lá e quebra minhas pernas então eu nem preciso falar que se você tem aversão a temas violentos ou que podem ser desconfortáveis pra você eu recomendo nem ver o vídeo agora que temos essas advertências vamos lá bora Tokyo Ghoul essa obra foi lançada em 2011 tem mais ou menos 25 volumes tem elementos o rei é horroroso pelo menos no anime chamados de ghouls ou ghouls, tanto faz vivem em nossa sociedade e o protagonista, Ken Kaneki acaba se tornando metade humana, metade ghoul algo até então milagroso ou inconcebível e a história se desenrola com ele lutando pra manter sua humanidade e não se entregar à fome eu tenho uns mangás e dando uma opinião sincera o Suishida, que é o autor tem uma arte sensacional e cada quadro é praticamente uma pintura ele sabe muito bem desenhar a arte e gore mas eu honestamente acho que na versão rei principalmente que é após um time skip o autor deixa o cast de personagens eu não acho que seja terror nesse caso eu acho que vai mais pro horror do que pro terror tá ligado? ele joga a personagem a rodo assim e não consegue desenvolver quase nada e o final é óbvio é muito fácil se perder naquilo ali eu tive que reler, 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 reler várias vezes até entender o que realmente aconteceu ali então apesar dele trabalhar bem essa luta interna do Kaneki a história em si fica bem embaralhada no final ou não, sei lá também eu também não sou um expert de terror pra horror diferenciar os dois termos mas enfim sei lá é porque o terror eu levo mais pro bagulho do susto tá ligado? o horror eu levo mais pra algo psicológico assim gore, essas coisas assim de cenas tá ligado? algo mais psicológico fica bem embaralhada no final a obra teve animes cobrindo todo o mangá porém apesar de a primeira temporada ser boa a segunda você pode jogar no lixo de tão ruim primeiro que não soube adaptar o belo arco que vem depois da primeira temporada e fugiu totalmente do mangá bom, é do estúdio Pihote né, eu já comentei um vídeo de Bleach não costuma ser muito legal com as obras que adapta por isso se for pra Tokyo Ghoul eu recomendo que leiam a obra em quadrinhos The Promised Neverland lançado em 2016 e tendo só 20 volumes conta sobre um orfanato de aparentemente crianças bem dotadas todas elas são muito inteligentes pra uma idade tão pequena a protagonista é a Emma a mais velha a mais velha de Norman e Ray e um dia ela foi ver uma de suas irmãs que tinha... eu não conheço a... assim, eu conheço de vista, tá ligado? já ouvi falar mas eu nunca vi nada sobre não tá ligado? então... é a mais velha junto de Norman e Ray e um dia ela foi ver uma de suas irmãs que tinha sido adotada porém com isso ela acaba descobrindo um segredo terrível e eu não vou spoiler porque vale a pena você conhecer o mangá esse é um daqueles casos que se torna um fenômeno quer dizer praticamente tudo no Weekly Shonen Jump se torna sucesso né e esse não foi diferente a primeira parte da história foca numa ação mais investigativa e sutil com bastante extensão e mistério já o restante da obra segue uma linha mais frenética e muita gente não gosta disso tipo o arco Golden Pound que é o meu favorito porque honestamente tem gente que não sabe que uma história que se propõe a sediação com mistério eventualmente vai ter os mistérios solucionados e daí vai sobrar aventura pelo amor de Deus gente parem achar que Neverland perdeu a identidade e deixem de ser frescos fala o cara que não aceitou o final de Shingeki no Kyojin né enfim a ideia de Neverland já tá ah mas o Shingeki no Kyojin depois que revelou os mistérios ficou uma bosta velho essa é a verdade traz a carga de terror por simplesmente colocar crianças em situações sanguinárias e até eu ainda não vi o final tem que ver o final o final da obra é um pouquinho controverso em opiniões mas no geral agradou o público agora o anime que coisa horrorosa primeiramente eles cortaram todo um arco e partiram direto pro arco final mudando tudo tudo pra se encaixar não quero dizer ficou uma bela de uma porcaria o final do anime de Neverland é um sacrilégio sério o que eles tinham na cabeça quando pensaram nisso então esse é mais um caso que eu recomendo ler o mangá pra ter a experiência toda o cachorro é um doido Parasite acreditem ou não o mangá é de Parasite eu acho que é mais horror tá também mano mano eu tenho que terminar de ver se for Parasite que eu tô pensando mano eu lembro de assistir Parasite eu parei na metade depois não continuei mano não foi nem porque eu dropei não foi porque eu lembro que na época tava pra sair Nanatsu no Taizai a primeira temporada ainda aí o pessoal ficou no hype falando pra caralho de Nanatsu 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 aí eu falei porra vou ter que ver essa merda aí porra aí eu parei de ver Parasite pra ver a bosta de Nanatsu tá ligado foda e eu nunca mais voltei eu tenho que voltar mano tem que terminar mano é de 1988 ele só tem 10 volumes é o primeiro seinen de fato dessa lista é o que eu tô pensando mesmo parasitas em forma de vermes que tentam tomar o controle das pessoas entrando em algum lugar do seu rosto e aí eles usam esses humanos como hospedeiros do seu rosto não entra em qualquer lugar eu acho né não sei lá poderem realizar isso às outras cidades basicamente matar e devorar pessoas o protagonista no entanto acaba tendo a sorte grande e o seu parasita fica alojado só na sua mão e daí então os dois tem que resolver suas diferenças enquanto combatem outros parasitas se você tiver paciência então você vai se dar bem com o manga da obra que aparenta ter uma arte meio datada mas acredite vale a pena pois esse caso é uma obra que sabe equilibrar bem o suspense e a ação e incrivelmente o psicológico do personagem no meio daquelas chacinas e cabeças rolando você tem uns espaços pra conversar de boa esse também é o primeiro caso que eu posso recomendar tanto o mangá quanto o anime que se você quiser tem na Netflix completinho e ele cobre tudo tem uma arte visual mais atual e então vale a pena não é possível que até na Netflix que elas estão censurando é é praticamente um clássico já com certeza não foi o primeiro killing game em forma de anime que tivemos mas foi talvez o que mais popularizou esse gênero de battle royale de matar até sobrar um lançado em 2006 e tendo 12 volumes Mirai Nick conta sobre um jogo de matantes eu tenho que ver Mirai Nick também de quem será o próximo deus já que o atual está em suas últimas o jogo tem como utensílio principal diários que preveem o futuro do portador que ficam nos celulares de cada um cada um é baseado em algo como por onde o portador foge em que lugar mas aí eu boto um asterisco é terror cara isso daí ele vai realizar um crime onde a pessoa amada estará enfim e no meio desse está um dos protagonistas que assim como o Shinji eu não conheço nenhum elemento de terror é a mesma coisa Gazai Uno que até hoje deve ser lembrada por essa cara é porque é foda eu quero saber por que subcategoria pode ser uma subcategoria de terror mas o que elemento fala que Mirai Nick é terror por causa disso porque dependendo eu posso achar terror em qualquer obra aí que você fala tá ligado se for por causa de matança essas coisas assim o One Piece pode ser terror o Naruto pode ser terror tá ligado eu quero eu gostaria de saber é porque eu também não sou eu também não quero ficar julgando muito não porque quem sou eu né eu não sou um expert dessa parada de ficar ah esse aqui é terror aquilo ali não é tá ligado eu não sou um especialista nisso então sei lá por popularizar o termo Yandere no mundo dos animes vou dizer a verdade pra vocês hoje em dia eu já não sou muito fã de Mirai Nick na época com 14 anos eu amei obviamente porque eu tava naquela fase de ver uns animes mais trevosos mais tanguinários eu adoro anime assim cara eu terminei de assistir a primeira temporada de de Tsukiga no Mutipiku sei lá eu não lembro o nome não Tsukimichi né e cara o finalzinho ali velho cara eu tô eu dei nota 9 pra primeira temporada porque assim nossa aquele final me pegou muito cara eu adoro isso quando o seu anime botar isso aí a nota já sobe pra mim lá em cima tá ligado eu adoro pode ser não precisa ser tão bem feito pode ser me entrega a mediana ele me entrega com nota 6 assim que eu já tô mano tá ligado aquela fase de ver uns animes mais trevosos eu gosto eu lembro que eu usava a foto do caneca de perfil meu pai mandou tirar porque eu não queria que eu ficasse ele achou que era coisa de demônio tá ligado foda até a série feite mas assim tirando a execução da história que conforme eu fui crescendo e revendo eu fui achando é divertido porque é ação se você simplesmente desligar seu cérebro se bem que tem conceito bem complexo lá pro final ah deixa pra lá eu acho que não tem muito pra falar da obra a não ser que pra você entender o final você tem que ver um especial chamado Mirai Nick Reggio e um curta que mostra o que aconteceu depois desse especial assim marcou a geração com certeza eventualmente será lembrado e provavelmente não vai ser esquecido tão cedo Elf and Lied esse é o primeiro da lista com coisas realmente mais pesadas Elf and Lied é de 2002 e tem apenas 12 volumes conta sobre Lucy uma imitação de humanos com diclônios que são de certa forma uma evolução dos humanos com pequenos chifres que criam estruturas telecinéticas que se assemelham a braços e eles chamam aquilo de vetores ela cresceu trancafiada e quando fugiu da prisão ela tinha uma dupla personalidade uma inocente e dócil e outra fria e assassina e a trama segue na caçada por essa híbrida sendo bem sincero essa obra só se tornou popular por causa do anime que retrata sem escrúpulos a violência do mangá né obviamente tem bastante gordo nudez e provavelmente que mais catapultou a popularidade dessa obra foi a cena em que tem umas crianças que ela simplesmente mata um cachorrinho a pancântese e depois a Lucy os despedaça porque se for analisar outros aspectos da obra primeiramente o anime não segue até o final do mangá como vários por aí principalmente o desenvolvimento de personagem ele é bem raso fora a Lucy você meio que não se importa com mais ninguém esse é um caso igual a outro desse iceberg que é muito exaltado porque provavelmente foi o primeiro anime gore que a pessoa assistiu afinal o público alvo de Elf and Lied é adulto mas é só isso mesmo eu não garanto nem que você vai se divertir ou criar finalidade por algum personagem é apenas gore sangue e crueldade em forma de aventura então fica a seu critério ver ou não porque eu fiquei obviamente chocado quando veio pela primeira vez mas com o tempo você vê que não era tudo isso High School of the Dead esse é um daqueles que tinha potencial que além de se perder nunca mais iremos ver ele retornar lançado em 2007 só tem 7 volumes até hoje lançado High School of the Dead se trata de um grupo de estudantes que estavam na escola até que ele se vê em uma epidemia que está transformando todos em zumbis e basicamente mostra como esses jovens do ensino médio sobrevivem no meio dessa tragédia ele tem um anime na Netflix pra quem quiser e no geral o que eu tenho que dizer é que bem vale a pena mas infelizmente não vai muito mais além disso porque acaso não saibam essa obra além de ação e trilho é isso aí mesmo ângulos sugestivos no começo é só algo que acontece e vira e mexe porém a partir do episódio 8 se eu não me engano é quase o foco da série isso fora que como eu disse só tem 7 volumes por causa que além de o manga receber críticas por principalmente a época que foi lançado que o Japão tinha acabado de passar por uma tragédia o criador infelizmente veio a falecer ali em 2017 deixando a obra num hiato indefinido e o mais provável é que ela realmente não vai voltar já que apesar do potencial ela vinha sendo esquecida conforme os anos e hoje em dia nem é mais tão lembrada a maioria que lembra só lembra das mulheres Another o Another é bom mas ainda é uma leitura como qualquer quadrinho então eu posso incluir ele em geral essa capa aí é foda pra caralho tá caralho mano que capa foda eu vi o anime eu gosto eu gosto pra caralho como se ela ainda estivesse lá não falando mas ninguém jamais ocupou a cadeira que ela sentava e quando o ano novo chega e acaba ocupando o lugar proibido as coisas na escola começam a dar errado e tragédias começam a ocorrer essa é a primeira obra do Iceberg que realmente passa a vibe de ser um filme de terror sim porque as coisas são bem mais cadenciadas lentas e com uma atmosfera de um fato essa tem uma atmosfera de terror as outras que foram citadas até agora algumas ali eu acho que tem assim elementos de horror assim mais pro horror do que pro terror tá ligado agora essa aqui mano essa aqui tu fica arrepiado mesmo vai assim dependendo tu fica caralho assim anime geralmente nesse bagulho não me pega tanto tá ligado mas é que nem no raid falou pelo menos a atmosfera da parada é muito legal tá ligado muito tu fica assim porra passa a vibe de terror tá ligado é isso que eu quero dizer melhor dizendo ato de suspense eu não li a light novel mas dizem que o final dela é melhor que o anime que é simplesmente bem corrido pra poder encaixar em 12 episódios o anime se tornou bem popular por ser um dos únicos que é realmente de terror sabe com aparições mortes exatamente eu só não gosto muito da parretinha final assim em alguns momentos ali mas eu 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 curto a nota pular por ser um dos únicos que é realmente de terror sabe com aparições mortes mais reais e corriqueiras que podem acontecer com qualquer um também é bem famoso por uma morte que ocorre que fez muita gente ter medo de guarda-chuva e apesar do final ser corrido acho que vale a tentativa pelo menos se quiser na Netflix tem e também a light novel pra comprar se eu não me engano tem em português na Amazon a segunda camada a partir de agora as obras começam a ficar mais obscuras com certeza quem for otaku degenerado ou pelo menos ouviu falar sobre mas aqui as pessoas ficam ficando mais desconhecidas pro público geral mas provavelmente eu nunca vi esse tem um pouco de que ele vem no meio mas é uma história mais de vingança lançado em 2007 tendo aí 13 volumes a história conta sobre um garoto normal que é sentenciado injustamente por um crime que não cometeu o que acabou matando seus amigos e na prisão ele acaba ganhando poderes de controlar o sangue e descobre que o assassino está naquele lugar também fora isso ele vê que tem um colar mortal no seu pescoço que só diminui o efeito se matar mais guerreiros como ele nesses jogos vorazes de poderes de sangue é um dos únicos que eu nunca vi e eu sempre vi recomendado no youtube mas eu nunca parei pra realmente assistir para anotar 8 mas pela abertura alguns gifs no google alguns personagens e também que eu gosto dessa história de killing game de loot até sobrar um eu acho que eu vou ler o mangá e ver qual é dessa obra e quem sabe eu faço um vídeo sobre por enquanto eu só sei que a música de abertura apesar de dar uma vibe de rock dos anos 2000 é muito boa nesse caso eu diria pra vocês testarem e verem se é do agrado de vocês e também pelo que mostra ele é curto então pode ser rapidinho acho que vale a pena Helsing esse é até bem simples de explicar Helsing é bom Helsing é bom pra caralho é de 97 e tem só 10 volumes nesse mundo existem vampiros e eles estão dispostos a sair no mundo afora pra saciar suas fomes e guerrear e é função da organização Helsing proteger o público dessas ameaças e impedir que a existência de vampiro seja descoberta utilizando um dos protagonistas que é um vampiro Alucard que também é um dos mais poderosos ele não gosta de ser controlado mas certamente ele gosta do trabalho de exterminador de vampiros esse é uma daquelas obras pra quando você quer desligar um pouco o cérebro e aproveitar um bom shonen de luta são poderes vampirescos muito sangue violência e visuais bacanas tudo que um adolescente trevoso quer ele tem um anime chamado Helsing Ultimate com 10 ovos e pra quem quiser vale bastante a pena porque eles refizeram e melhoraram os traços e animação do mesmo anime só que antigo e tem na Netflix também caso alguém queira não tem muito que falar de Helsing a não ser que se você quer tramas complexas inteligentes e personagens super bem desenvolvidos não é aqui que você vai encontrar esse daqui é basicamente pra você só aproveitar trama inteligente e complexa é o próximo Monster eu não considero ele de fato terror tá mais pra suspense e investigação concordo tanto que eu vou deixar ali na lista é o próximo pessoal patrocinou lá pra gente ver em breve a gente vai estar vendo em live conheço mais ou menos a história mas nunca vi é isso que eu falo mano por que terror por que que terror barro por que sei lá não entendo não assim na minha cabeça e assim obviamente cada um tem a sua definição de terror e horror sabe existe um conceito mas as vezes você pode concordar com alguns argumentos ou não tá ligado pros monstros assim eu posso mudar minha opinião daqui pra frente quando eu assisti e tal mas até nesse momento aqui pra mim não tem nada de terror nada de erro pra mim não é nenhum dos dois tá ligado perdão enfim mas vamos lá e até mesmo filosófica essa é sem dúvida um dos melhores suspenses investigativos que você pode ver e ele tem sim sua carga de violência mas nem de longe é o foco tem um anime na Netflix também completinho bonitinho e o manga já tá completo eu só não tenho receio nenhum de recomendar pra qualquer um ver pelo menos uma vez na vida é uma das obras mais respeitadas fora do mundo dos animes e que também mais chamou atenção de que nem era por dentro desse mundo Devilman Crybaby esse é um dos únicos que eu digo pra você se você quiser ver o anime pois o mangá é dos anos 60 se não estou enganado então a leitura é bem datada Devilman Crybaby basicamente conta a história de Akira um estudante comum que um dia ao reencontrar seu amigo os dois vão parar em uma balada mega profana e que eventualmente por causa de tudo que estava acontecendo o Akira acaba ganhando poderes de se transformar no Devilman e a partir daí ele usa seus poderes pra caçar demônios no mundo humano que estão tentando sim instalar nele bom o que eu posso dizer é que sim pelas imagens que eu provavelmente coloquei na edição esse anime tem os traços e principalmente a animação um pouco esquisitos e até mesmo a trama caminha de maneira arrastada ela só engaja mesmo lá pra episódios 7 ou 8 mas eu pelo menos penso que isso foi proposital porque a ideia da obra é justamente mostrar não só a violência a 60 frames por segundo e é pra retratar a própria humanidade de como muitas vezes os próprios humanos são piores que demônios os tipos de atrocidades que eles podem cometer só porque tem medo ou por puro egoísmo é um anime curto tem na Netflix também e eu imagino que você assim como eu vai terminar o anime se conseguir chegar até o final com cara de o que eu acabei de ver bom não é todo mundo que tá pronto pra ficar o dia inteiro pensando né poela mag madoka mágica apesar do nome não se deixe confundir apesar que nesse ponto quem tá vendo o vídeo provavelmente já conhece o anime madoka mágica primeiramente parece ter aquela forma não conheço o anime mas tô ligado conheço assim eu ouvi muito falar tá ligado mas o grande problema é que meus amigos quem escreveu o roteiro deste anime fofinho foi ninguém menos que Gen Urobuchi um cara que eu respeito muito pois foi ele que escreveu Psycho Pass e Fate Zero então você já pode imaginar que nada que sai das mãos desse cidadão é de fato feliz e madoka mágica também não fica de fora pois até bem cedo no anime essas garotas mágicas aprendem os perigos e as angústias dos seus papéis esse é um daqueles animes que até um tempo era referência no que se dizia surpreender o público a fama dele foi no boca a boca e ele ganhou o status de deve existir uma vez na vida sim o mais perturbador de madoka mágica é basicamente o que eles propõem ser um anime violento e até mesmo depressivo envolvendo meninas fofas em trajes coloridos claro que ele não foi o primeiro mas sem dúvida é o mais não, mas pera mas o mangá também é assim porque o estúdio que fez aí não é o mesmo de Monogatari que lá eles botam aquelas bizarris que eu não curto mas enfim tem muita gente que curte tá ligado assim, sei lá o anime tô ligado pode ser mas o mangá a gente tá falando de mangá é assim também meninas fofas em trajes coloridos claro que ele não foi o primeiro mas sem dúvida é o mais popular desse gênero e que popularizou essa ideia de tornar garotas mágicas em uma história depressiva traumática e muito pesada também tem no site vermelho ali se você quiser ver Paranoia Agent é um anime original da Madhouse e conta sobre um mistério em que aparentemente um mistério um serial killer chamado de Shonen Bat está teorizando os memoradores e aparentemente é impossível pegá-lo muito menos entender o porquê quando os detetives tentam investigar só aumentam mais o número de vítimas e isso vai se espalhando pelos jornais e pelos cidadãos mesmo até um ponto em que todos começam a ficar paranoicos sobre quem pode ser assassino entre crianças e adultos esse eu não vi mas pelo que dizem ele tem uma ideia de começar normalmente porém toma um rumo muito mais sombrio do que a sinopse parece indicar e os plot twists vão levando a trama para uma ladeira abaixo sem fim o anime não parece destacar a violência com certeza ele tem mas o que talvez seja o principal seja o terror e drama psicológico que isso causa nos moradores Mahou Shoujo Sight esse é um dos animes que também deve ter ficado bem conhecido vamos falar de mangá vai estar focando muito em anime colocou um mal faz você se sentir de 2018 Mahou Shoujo Sight conta sobre uma menina que todo dia ela pensa em se matar por causa que na escola ela constantemente sofre bullying e todo dia em casa por exemplo aquele que ele citou é um anime original da Madhouse então não tem mangá sei lá agora eu fiquei meio perdido aqui no S-Bag por causa que na escola ela constantemente sofre bullying e todo dia em casa o irmão mais velho bate nela para aliviar seu estresse porém um dia após visitar um site chamado Mahou Shoujo Sight ela ganha uma espécie de arma e no momento de desespero ela acaba matando as pessoas que fazem bullying com ela usando essa arma e a trama segue com ela descobrindo mais sobre essas tais garotas mágicas e também um evento trágico que logo logo irá ocorrer esse é um que eu vi mas eu devo alegar ele trapaça ele faz de tudo de tudo para você sentir pena e até ficar mal pela protagonista em todos os sentidos obra que as piores pessoas do mundo para fazer bullying com ela e faz o irmão dela ser explicitamente detestável tudo para você sentir alívio quando a protagonista os matar é satisfatório? é mas exagere um pouco na minha visão é feito para você se sentir mal se sentir desconfortável e te chocar eu até diria para você ver se você viu uma doca mágica e está carente desse gênero pode ser uma boa pedida mas assim ele força um pouco a barra claro que você vai ficar com pena e vai ficar do lado da protagonista sempre afinal todo mundo ali fora do cast eu não gosto muito disso também não as opiniões sobre esse anime são bem divididas alguns concordam comigo que exagera demais para você sentir pena e outros acham muito bom porque é uma subversão de expectativa bom isso aí vai de cada um chique se eu falar só esse nome você provavelmente não vai lembrar mas se eu mostrar essa ou talvez essa personagem talvez você pense eu já vi isso em algum lugar eu nunca vi bom eu nunca vi o anime mas eu já vi uma das mortes que ocorre nessa obra naqueles top 10 brutal deaths em anime surgiu pelo visto de uma light novel em 98 e que teve o anime lá por 2010 e conta a história de uma pequena vila em que uma morte inesperada acaba transformando aquele verão num verdadeiro massacre de terror e sangue um adolescente e um doutor tentam então trabalhar juntos para impedir que aquela vila se torne uma cidade fantasma de vampiros que aparentemente são o que estão causando essas mortes aparentemente parece simples mas ele tem uma curva diferente cara aquela cena do leão eu tô pensando aqui eu acho que eu já vi também a cena do leão lá comendo os outros eu acho que eu já vi ou será que eu tô confundindo com blue de si agora eu não sei e estão causando essas mortes aparentemente parece simples mas ele tem uma curva diferente da maioria das histórias de vampiro na verdade é uma tragicidade pela luta pela sobrevivência onde não dá pra distinguir o certo do errado os chiques que é como os vampiros se chamam só querem viver e até eles tem que ficar com medo dos moradores paranoicos chique tenta contar que é até onde o ser humano vai e até onde eles podem ser chamados de humanos e não monstros bom na teoria era pra ser isso mas pelo que a galera que viu conta apesar do conceito e premissa serem tudo fica meio preto no branco e as coisas só acabam com um banho de sangue gratuito alguns chegam a falar que o maior mérito de chique tá na criatividade de algumas mortes que realmente são brutais e que se for a primeira vez de alguém com certeza vai ficar chocado bom pelo visto é um caso parecido com a Nother que a Light Nova é na maioria das vezes muito melhor Bloodsea esse eu vi e quando eu fui pesquisar eu percebi que até tem uma história interessante por trás bom Bloodsea conta sobre Saia que vive numa pequena vila e ela defende contra qualquer monstro que ouse tentar ameaçar aquele local mais pra frente na trama a gente entende mais sobre esses monstros sobre a relação da Saia com eles mas o básico ainda permanece eles são monstros e se alimentam de sangue humano a premissa é bem simples e não tem muito o que falar sobre a obra em si mas falando da história por trás eu descobri que Bloodsea é na verdade a segunda versão de um filme lançado em 2000 chamado Blood The Last Vampire que aparentemente tem uma trama um pouquinho mais complexa e que as mortes são mais cadenciadas em seguida fizeram uma versão ok até de 2005 chamada Blood Mais que apesar de ser mediana aparenta ser a melhor versão dessa obra porém a mais famosa é Bloodsea que simplificou muita coisa deixou personagens de lado pra focar exclusivamente na protagonista e nos monstros matando humanos é a segunda tentativa de reviver a obra Blood e provavelmente a que também enterrou a franquia eu juro que eu queria falar algo a mais sobre essa obra mas o terror dele é só isso gore estilo jogos mortais tudo que Bloodsea tem a oferecer é violência gratuita você nem tem nenhum texto eu entendo quem tá passando por isso você só vê um monte de monstro bizarro comendo gente é tão exagerado agora que em alguns momentos chega a ser cômico não é possível que alguém no estúdio não olhou e falou exageramos rapaziada e pelo visto eles também tem uma sequência em filme chamada Bloodsea The Last Dark mas esse eu realmente não vi e pelo que aparenta é ok não é nada demais eu já vi também já ouvi falar muito mas não vi já ouvi falar muito conta a história de uma idol que cansa dessa vida e vai tentar a carreira de atriz porém conforme ela vai entrando no mais nesse mundo vai vendo como é difícil e como é exigente o trabalho de atriz pois tudo é exigido na perfeição e não dá pra ser perfeito então ela vai tentando fazer umas coisas a mais pra algumas pessoas meio duvidosas pra quem sabe talvez aí chegar no estrelato esse definitivamente não é um filme pra você ver pra ficar feliz porque como vemos a visão da protagonista tudo é pessimista a gente que assiste vai vendo até onde ela tá disposta a ir pela fama o tanto que ela tem que se auto-sacrificar pra ter um mínimo de holofotes direcionados pra ela você fica desconfortável com pena e até nojo em algumas cenas esse filme é tão intrigante que inspirou mais tarde o filme Cisne Negro que também tem essa ideia de música pela perfeição pra fama já ouvi falar também mas não vi a pena mas cuidado na hora de ver tá bom Gantz o mangá que um dia eu falarei mais detalhamente sobre que esse eu recomendo a todos que leiam o mangá pois o anime é horrível e os filmes concordo muito o anime eu vi só o primeiro episódio achei uma bosta não continuei até porque eu também já tava lá na frente no mangá né eu tenho que terminar esse mangá e Gantz eu gosto assim eu pago eu curto eu curto Gantz cara assim não acho tão ruim que nem o pessoal fala não eu acho que quando aparecem os vampiros sei lá eu vou dar galera não tem vou dar spoiler quando aparece os vampiros lá na frente dali do vampiro em diante eu não gostei não achei uma merda mas antes até lá eu acho eu curto eu compro a ideia de Gantz acho legal só vão até uma parte apesar de serem bons lançado em 2000 e tendo 37 volumes Gantz foi meu primeiro mangá de horror brutal conta a história de Keikurono que após tentar salvar uma pessoa dos trilhos de trem com seu amigo os dois acabam morrendo nisso eles vão parar numa sala que no centro tem uma esfera preta chamada de Gantz agora o amigo e ele estão num jogo onde se conseguir pontos o suficiente você pode reviver ou reviver alguém que você gosta ou se for louco melhorar seus equipamentos equipamentos esses que servem para o jogo matar alienígenas pela cidade com esse conceito você já pode imaginar que as cenas desse mangá são extremamente brutais mas não apenas isso Gantz usa desse jogo para nos mostrar as piores naturezas do ser humano como um cara não tendo o menor remorso de uma garota que se matou na banheira e tentando aburrir dela os próprios jogadores traindo uns aos outros para poderem ganhar pontos na frente e nem o protagonista está fora disso ele mesmo não age sempre justamente nem sempre ele está afim de colaborar nem sempre ele é fiel aos seus companheiros uma curiosidade eu liguei antes com 13 anos e eu não vou mentir que por um tempo eu senti nojo de comer carne e o criador ainda tem outra obra bem esquisita nesse livro chamada Giganto que honestamente eu estou pensando em comprar mas se eu falar aqui o conceito para vocês provavelmente o youtube vai me cortar Mononoke esse segundo foi o mais misterioso para mim de começo eu pensei eu tenho que ver também já ouvi falar que é um dos meus filmes favoritos mas é outra coisa ele é um anime de 2007 e que basicamente conta a história de um farmacêutico que caça mononokes que são demônios ele usa a espada para matar porém antes de tirar a espada da bainha ele precisa entender como e porque aquele ser surgiu entender as tragicidades que levaram a criação desse demônio e como podem já imaginar os próprios humanos através de eventos horrendos é que criam esses seres eu fui pesquisando e honestamente o que te deixa mal em Mononoke não é nem a aparência das criaturas é justamente o que ele propõe as razões pelas quais aquilo aconteceu por ser curto o mangá que tem baseado no anime eu pude ver que sim são motivos bem pesados nem tudo é de fato explicado para você tem coisa que você interpreta e dependendo de como você entender aquelas nuances e aquelas imagens pode ser que fique mais pesado ainda interessante geralmente essas obras costumam ter os monstros significar sempre alguma coisa né velho ele lembra muito Silent Hill é uma temática sim é um dos únicos dessa lista que não aposta na violência e sim na introspecção e eu diria que sim eu recomendaria apesar de ele ser bem curtinho e bem desconhecido mas você vai ter que interpretar bastante você vai ter que ter de mente aberta sabe Uzumaki esse já está virando clássico uma das obras mais conhecidas do mestre do terror japonês Junji Ito lançado em 98 a história conta sobre uma cidade aparentemente normal que do nada começa a ser afetada por visões e eventos inexplicáveis tudo motivado por espirais um dos grandes fatores que fazem o Junji Ito ser tão respeitado é que ele consegue te amedrontar sem precisar jogar sangue ou víscer nessa sua cara ele brinca com ideias de maldições e pensamentos profanos tudo pra um ser humano se identificar e também tem um pouquinho de... eu tenho que ler velho somente no visual na distorção da figura que a gente entende como ser humano que a gente entende que espiral é uma coisa que praticamente nenhum ser humano consegue fazer você não entende como aquilo é possível e só consegue ficar assustado e eu acho que isso é presente na maioria das obras dele a distorção do ser humano de diferentes maneiras seja por espirais uma legião de corpos ou até mesmo a própria criação de um suspense e medo do desconhecido sem dúvida vale a pena ler se você é um amante do horror e quer conhecer mais a ser eu tenho que ler velho de Goku Shojo também chamado assim esse infelizmente eu não sei dizer se foi mangá ou o anime que veio primeiro mas tem os dois pra quem quiser conta a história de um site que existe que só pode ser acessado num horário específico e nele só tem um local pra você colocar um nome e ao colocar o nome de tal pessoa que você tem alguma mágoa cara a primeira temporada vai a segunda gosto mais se não me engano a segunda é a que inclusive tem eu fiz dois vídeos lá no canal principal falando das primeiras e da segunda temporada de 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 Goku Shojo tá rapaziada quem quiser dar uma olhada lá é um vídeo mais bem editadozinho tá ligado não é aquela maravilha mas eu me esforcei um pouquinho e eu prometi que eu ia continuar só que eu não continuei enfim mas é porque dá muito trabalho fazer vídeo roteirizado cara dá trabalho pra caralho então eu abandonei a ideia não dá não não dá não mas enfim vamos lá dá uma olhada lá quem quiser ver no canal Keiko tem a análise da primeira temporada da segunda lá eu gosto mais da segunda a segunda acho que é a minha favorita porque eu acho que ela trabalha um pouquinho mais assim os personagens ali secundários que tão em volta da 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 Emma italiada e eu gosto mais mas assim ai a primeira é legal até certo ponto porque isso fica muito repetitivo chato pra caralho tá ligado a segunda assim pelo que eu me lembre tá é que eu não lembro agora qual que é a cor a segunda eu acho que é a do é essa aqui o pessoal os personagens são bem mais são bem mais trabalhados gosto mais gosto gosto a terceira é uma merda e a quarta é uma bosta a quarta finge que não existe é isso ai o rancor a Hellgirl irá levar essa pessoa para o inferno porém tem um preço a pessoa que colocou o nome no site tem a sua alma marcada e quando ela morrer ela também irá pro inferno a obra trata desse tema de basicamente até onde você tá disposto a sacrificar pra você se vingar quanto vale sua alma pra você sentir uma satisfação e se sentir livre pelo resto da vida mas é muito repetitivo eu acho que não trabalha muito bem isso não isso é legal até certo ponto depois fica justamente na maneira na maneira que ele aborda esse misticismo de enviar a pessoa pro inferno e conta meio que indiretamente o que ela irá sofrer lá mas também talvez o que torne esse mangá de fato algo assustador seja ver o que levou tais pessoas a colocarem os nomes de outras no site diferente de Marrochojo site que trapaceia e exagera esse aqui trata de maneira mais candenciada claro isso não deixa os problemas que essas pessoas estão passando menos pesados vai desde uma traição a bullying stalker assassinato abusos em relacionamento e ainda assim fica aquela dúvida vale a pena vender a alma pra se livrar desse tormento em vida sendo que quando você morrer você vai sofrer no inferno junto dessa pessoa você consegue responder isso eu não happy sugar life nossa eu nunca achei que eu teria que falar dessa desgraça um dia no meu canal bom happy sugar life é mais um desses nomes que engana conta sobre uma garota muito gentil e bonita chamada Sato que conforme ela vai crescendo ela vai percebendo que nenhum tipo de amor que é direcionado a ela a satisfaz ela usa uma máscara de felicidade pra disfarçar o vazio que ela sente com qualquer um porém um dia ela encontra a felicidade numa menina de 8 anos chamada Shio que também é correspondido e por mais que seja entre aspas puro e genuíno ênfase nas aspas a sociedade obviamente não quer permitir o relacionamento das duas de continuar mas a Sato já está tão fissurada e quer mais daquele amor genuíno da Shio que ela está disposta a qualquer coisa mesmo cometer atrocidades pra manter a felicidade dela intacta sim como puderam ver muito bizarro eu vi esse anime e eu não senti caraca 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 eu já vi muito desarris que vocês não fazem nem ideia pra mim até aí tá light você só você só vai sair com o incômodo do seu peito se perguntando se vale a pena viver serial experiments line pelo nome você pode até não conhecer mas quando eu coloco a imagem dessa personagem você provavelmente vai no mínimo eu tô ligado eu já vi uma música sobre line não entendi porra nenhuma falaram que isso aí é o anime dos cut o anime da gnose é o anime que tu tem que ser um expert pra entender os conceitos conceito a proposta o simbolismo é o que eu dá a entender porque o pessoal falando pra mim de line eu não entendo porra nenhuma então assim sei lá é coisa de cut é o anime de 98 e conta sobre uma menina extremamente introvertida de 14 anos que assim como todos na sua sala recebe um e-mail de uma pessoa da classe que já tinha cometido suízo quando ela abre o e-mail ela é transportada pra um mundo virtual que se assemelharia ao que chamamos de internet a partir daí tudo fica mais esquisito porque vem gente perguntando coisa parecendo que sabe mais dela do que a própria protagonista ela não sabe mais diferenciar a realidade do ciberespaço tudo começa a se tornar bizarro e surreal conceitos de identidade consciência e percepção e isso ganha um novo significado tudo isso que eu falei é pra vocês verem como é uma viagem bizarra e até mesmo assustadora o que a protagonista faz interfere nos dois mundos e foca bastante no drama psicológico com mistérios então eu vou dizer aqui não esse anime não é pra qualquer um ele é retrospectivo tem temas de certa forma bem pesados é ignose pesado não é ignose pensar sobre o nosso subconsciente não recomendaria páprica esse é um filme de 2006 e no quesito drama psicológico já ouvi falar de papi é um dos que tem a ideia mais interessante pra mim um laboratório de pesquisa neural acaba criando um equipamento pra poder adentrar nos sonhos das pessoas e com isso ajudar elas a curar qualquer trauma psicológico que a pessoa tenha bom por si só entrar no subconsciente das pessoas é algo já bem perigoso e pode ser assustador e não da outra o equipamento é roubado e as pessoas começam a ter o que eles chamam de mental breakdown e isso me dá lembranças de algum lugar só não vou dizer qual enfim as pessoas começam a ter esses surtos e pode piorar pra toda a sociedade então o objetivo é encontrar quem roubou e ao mesmo tempo impedir esses terroristas mentais e com isso você já pode imaginar porque que tá incluído no terror grande parte das vezes o subconsciente das pessoas é trabalhado nas obras de maneira sempre gráfica e muito pesada então meio que uma ideia do que você vai encontrar pela frente é o que você já tem e eu não cheguei a ver esse filme mas olha ele parece ser bem interessante também nunca vi esse é o primeiro que eu vejo que o mangá é nota 6 e o anime nota 3 caraca caralho Pupa é um mangá de 2011 e a história na sua premissa pelo menos no começo da sinopse parece interessante os dois irmãos aí sofreram muitos abusos do pai até que um dia ficam livres e o irmão mais velho faz de tudo pra proteger a irmãzinha do nada pequena se transforma numa aberração enorme e sai atrás de carne humana entendendo que ela foi contaminada por um vírus chamado Pupa o irmão também acaba infectado porém somente metade e ele tem poderes regenerativos e a partir daí a história se desenvolve resolvendo os mistérios eu poderia até achar isso legal pois tem ação sangue figuras macabras mas não depois de eu ler eu entendo as notas Pupa só tem isso visual porque narrativa é quase inexistente os fatos não se conectam esse é um mangá que eu legitimamente vou dizer que o autor não soube escrever uma história então a única coisa que eu vou dizer pra você é se você curte incesto sangue e não tá nem aí pra história vai fundo se não acho que vale mais a pena você ficar sei lá duas horas e meia dobrando roupa Dalbit esse é um mangá bem curtinho de 2007 e tem só quatro volumes é outro killing game que pelas imagens que devo estar mostrando já devem passar a ideia de algo perturbador e violento basicamente conta que essas pessoas foram selecionadas por esse jogo e eles são chamados de coelhos por isso das máscaras e eles são encarregados de matar um impostor no meio deles é isso me dá memória de guerra chamado de lobo e ao mesmo tempo o lobo vai tentar matar todos os coelhos então basicamente a ideia é simples e pelo que eu li ele constrói bem essa atmosfera de suspense e choque na hora de ver que mais um foi assassinado e ninguém sabe quem foi é uma fórmula interessante de killing game porque não é exatamente mate todos até sobrar um tá mais pra uma caça de várias presas e um predador sim é parecido com aquilo lá só que os que não são impostores também podem matar aí fica o nome da obra dúvida até sobre sua própria sombra se ela vai te trair se ela é um impostor isso aí é bem interessante all you need skill esse eu na verdade assim como a maioria de vocês conheceu essa obra por causa do filme do Tom Cruise limite do amanhã ah limite do amanhã sim ele foi baseado nesse mangá que foi baseado numa light novel de 2004 mas relaxa que a história é a mesma conta que um dia chegaram na terra criaturas estranhas chamadas de mimics e essas criaturas alienígenas são capazes de atacar em qualquer terreno seja terra ou água são extremamente ágeis fortes e claro atacam sempre em grupos enormes ou seja ficou muito fácil deles quase dominarem a terra um recruta para combater esses aliens acaba morrendo na primeira tentativa mas para a surpresa dele ele acorda um dia antes de tudo isso acontecer com todas as memórias do que aconteceu e isso se repete de novo até que ele percebe que ele está num loop temporal por causa de um mimic que morreu e derramou algo estranho nele então ele começa a morrer e reviver várias e várias vezes para quem sabe assim aprender e alguma hora conseguir achar uma forma de sobreviver e matar todos os mimics esse aqui tanto faz com você escolher o filme é muito bom tanto que foi por causa dele que eu conheci essa obra o mangá desenvolvimento o mangá eu nunca vi eu vi o filme eu não lembro alguém patrocinou o filme lá pra gente a gente viu gostei pra caralho do filme acho que dei nota 8 não lembro o limite de tempo de um filme e também os mimics são diferentes mas ainda não tiro crédito da obra live action é tem mais diferença mesmo bom pra falar a verdade a única coisa de terror aqui talvez seja o design dos mimics que pode te assustar talvez e as mortes que o protagonista tem que presenciar ou passar pra poder aprender é uma mais criativa que a outra Angels eu não acho terror não também asterífico é um filme de 85 que cara olha é treta descrever o que é esse filme o mundo de Angel Zag é um mundo desolado devasão ah esse daí eu 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 como é que fala eu não conheço nunca vi mas já vi a música acho que foi do Taka foi do Taka B lá do Taka que ele fez uma música eu não sei se é uma literal ou se é uma música conceito velho dessa obra aí não lembro agora acho que foi uma música mais conceito parece ser interessante descrever o que é esse filme o mundo de Angel Zag é um mundo desolado devastado e totalmente diferente do normal onde nele tem essa menina que carrega um ovo e passeia por esse mundo atrás de comida pra sobreviver no caminho ela acaba encontrando um rapaz que carrega uma cruz no ombro que fica curioso sobre quem é essa menina e por que ela carrega esse ovo eles decidem então explorar esse mundo perdido e sem salvação e enquanto isso eles começam a questionar a natureza da fé o propósito daquele mundo e até as origens das vidas deles esse filme gente eu vou dizer que realmente não é pra todo mundo mas não porque parece gnose também cara esse filme é lento e minimalista os poucos diálogos deles são simples todos aqueles questionamentos que falei são minhas interpretações acerca do trabalho que foi mostrado Angel Zag é algo muito subjetivo é tão subjetivo quanto sei lá homúnculos tá ligado eu tive uma conclusão e você provavelmente vai ter outra a arte dele é magnífica até hoje e é um filme denso que você vai ter que ficar pensando depois interpretando e deixar que o filme te carregue entra no clima pra assistir ou você não vai entender nada eu não sei exatamente porque Angel Zag tá aqui porque honestamente falando ele não é terror ele só é bem escuro e não sei cara qualquer coisa que tenha pra falar sobre esse filme você vai ter que ver e dar o seu ponto sei lá é um dos filmes mais interpretativos que eu já vi na vida Bastard tá esse eu não sei se tá falando desse mangá de Deus Lá Sabe Quando que é só um Dark Fantasy comum ou do Manroa então eu vou aproveitar essa deixa e falar sobre um dos primeiros Manroas que eu li Bastard Bastard é de 2014 e conta a história de um garoto tímido e quieto que sofre bullying na escola mas tem algo que ele teme mais do que os valentões seu próprio pai que é um serial killer nas horas vagas e o garoto é como seu cúmplice e ajudante por anos eles fazem isso até que um dia o alvo se torna uma garota porque o garoto acaba se apaixonando aí ele vai ter que tomar uma decisão se voltar contra seu pai ou só deixar a menina ir pro saco como todos os outros foi o primeiro que eu li junto de Solo Leveling e apesar de sim ele ser violento ele aposta muito mais no terror psicológico e na tensão porque muitas vezes o garoto tem que disfarçar que impediu o pai de matar a garota e conforme passa ele vai chegando mais perto e descobrir a verdade você fica meu Deus fudeu o cara vai descobrir e se descobrir fudeu mais ainda porque o garoto tem toda aquela pressão do pai ser um assassino e medo de reagir porque ele sempre foi chamado caralho velho então a jornada dele segue com a superação de seu medo e tentando se rebelar contra um destino cruel maravilhoso simplesmente vale muito a pena lerem é só acessar o webtoon e vocês conseguem ler The Empty Box and Zer of Maria aparentemente esse é famoso e pelo visto só eu que não conhecia desculpa a gente perdão os latinóveis que eu leio é Rezero e Yojo Senk quer dizer Yojo Senk não é latinóvel é um livro conta a história de uma garota que vive sua vida normal e feliz passando os dias entre amigos até que um dia uma aluna transferida aparece e faz um discurso que vou deixar na tela e após isso os dias comuns da protagonista se tornam um ciclo de horror antes de começar a serem revelados mistérios ao redor dos amigos da protagonista além de uns objetos dos estranhos chamados de caixas bom eu não li então eu tive que ver reviews do pessoal e pelo que foi mostrado é 8 ou 80 essa obra ou você ama ou você odeia os que amam dizem que a história é complexa e muito inteligente com plot twists bem encaixados e assustadores já outros afirmam que essa história se acha complexa mas é mais simples que uma folha de papel e as reviravotas são sempre retiradas de lugar nenhum só porque sim infelizmente eu não vou poder me aprofundar nesse porque eu realmente não vi nada e por ser uma latinóvel eu não tenho referência eu acho que já deu o pessoal aí de casa também ver que eu não acompanho muito mangá né velho que basicamente tem um react que eu tô escutando só ele falando aí mostrando as obras e comentando algum muito pouco velho até porque eu não conheço amigo não sei eu não leio mangá se tiver anime se tiver anime assim eu vou ter que deixar a mercê de vocês nos comentários I Am A Hero esse é um mangá de 2009 com 22 volumes e a melhor maneira de explicar I Am A Hero pra vocês é Apocalipse Zumbi da maneira mais crua que você pode imaginar tá os zumbis dessa obra são um pouco diferentes do que já estamos acostumados mas no geral é cru o Apocalipse aqui não é que nem The Walking Dead que parecem soldados treinados em meio uma guerra a ação de I Am A Hero é bem cadenciada e bem ninguém ali é treinado pra algo desse tipo todo mundo foge quando tá com medo se machuca por causa de uma quedinha não são brutamontos sarados e os personagens passam bastante tempo questionando o que irão fazer e até desabafando porra da hora esse aí eu gostei esse daí me interessou como é que eu depois eu pego o nome e até desabafando fora cenas mais introspectivas e até sexuais porque afinal ainda são humanos que estamos falando claro ele tem seus absurdos e coincidências de roteiro mas em geral é um manga de zumbi bem humano não só na violência e no gore que ela traz mas também sobre como pessoas agem em certas situações ninguém ali foi programado pra matar e ninguém ali é de ferro chega o momento que você quebra de tanto ver cabeça rolando ou sendo quase morto seu nome também foi localizado e tem pra vender nas livrarias do Brasil aí então acho que até vale a pena Battle Royale eu jurava que esse iceberg tava louco que tava falando de um filme mas não tava falando de um mangá de dois mil com quinze volumes assim como aquele outro que comentei mais cedo eu conheci por causa de um filme lançado mais ou menos nessa época conta que no Japão todo ano uma classe aleatória é selecionada pra fazer uma entre aspas viagem que fica numa ilha desolada em que os alunos tem colares explosivos colocados em seus pescoços ou era não sei se era explosivo mas enfim e que a única maneira de se livrarem dessa morte é matando uns aos outros até sobrar um apenas é um killing game básico até porém assim como killing game é um gênero né pelo jeito poucas horas naquela ilha alguém já é morto e assim sucede então o que esse mangá vai te oferecer é cenas de intenção porque afinal são estudantes do ensino médio e não soldados máquinas de matar e gore muito gore sangue e mortes claro se você quiser analisar a fundo mesmo o mangá é basicamente uma crítica ao sistema educacional japonês e talvez do mundo todo que basicamente os sortudos ou aqueles que passam por cima dos outros é quem se sobressai e são aceitos lá no alto escalão na riqueza incrível mesmo eu acho como esse mangá é de 2000 e tanto a leitura quanto o traço continua extremamente atual nesse ponto eu acho que não preciso ressaltar que se não tiver cabeça para cenas violentas você não deveria nem estar aqui porque o que Battle Royale vai te proporcionar é basicamente isso matança e a partir daqui eu vou ter que deixar para outro vídeo gente as quatro próximas camadas são as profundezas perfeito ansioso pelas próximas camadas até aqui eu achei sussa 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 véi mais coisa para falar sobre aqui achei leite com pira véi mas logo ele irá sair eu prometo não vou demorar o pessoal igual mortes assim então por enquanto sussa tranquilo muito bom muito bom vai ter alguma coisinha acho que não não vai ter easter egg não sensacional bom vídeo do ride aí peço até perdão para quem não gosta de um react muito o pessoal começou a me elogiar esse dia que eu falo bastante durante os vídeos alguns pelo menos mas esse aqui sei lá muita coisa que eu não conheço então deixei mais o ride se planando para a gente eu falo a gente porque vocês estão aqui junto comigo vendo aqui a gente foi acompanhando conhecendo as histórias porque realmente eu não conheço as obras o que eu conheci eu dei uma palinha e é isso aí cara muito bom vídeo para mim esse aqui foi o leite com pira eu acho que o ride uma crítica meio construtiva poderia ter focado mais no mangá e talvez fazer uma palinha tipo assim esse mangá aqui tem anime se vocês quiserem vocês podem estar assistindo lá só que não é muito bom ou eu nunca vi não sei ele falou um pouquinho no início aqui teve uma ali que eu fiquei em dúvida que ele falou que é o original do anime só que talvez depois tenham feito o mangá mas aí eu não sei se conta ele explicou um pouquinho no começo mas eu não lembro então um agafo da minha parte assim realmente eu esqueci qualquer coisa vocês comentam aí me expliquem aí nos comentários tá bom então bom mas não mais eu acho que é isso rapaziada espero que tenham curtido comentem a opinião de vocês e qual que vocês conhecem se vocês recomendam algum é aquilo que eu falei cara assim mangá de terror acho que vai me pegar muito coisa que anime não pega alguns tem que nem eu citei ali no caso de anode que ele falou que anode passa a atmosfera de terror mas quando eu falo que não me pega no sentido de eu não ficar aterrorizado não ficar horrorizado tá ligado não me emergir tanto porque eu não consigo associar 2D desenho com terror tá ligado filme me pega mais série porque é algo mais realista feito os atores reais as coisas tentam ser real então assim livro me pega tá ligado bastante mangá eu acho que mangá vai pegar igual o livro cara porque eu tô vendo eu tô vendo as imagens ali mas tem uma certa interpretação do que você está lendo que você joga pro seu consciente e você tenta visualizar aquela cena ali em tempo real tá ligado é a mesma coisa que acontece em livro pelo menos assim é por isso que se pede silêncio na hora da leitura pra isso porque a pessoa vai estar ali imaginando prestando atenção tá ligado escrevendo assim desenhando a cena assim na mente dela tá ligado então acho que o mangá funciona um pouco assim também acho que tem um pouco disso tá ligado o livro é 100% assim tá ligado agora o mangá eu acho que também em certos momentos também tá ligado tem que interpretar a cena ali já em anime que tu tá vendo ali tem áudio tem letra escrita né as falas assim jogadas movimentação enfim é desenho né então sei lá enfim mas enfim isso aí é papo outro vídeo qualquer dia eu faço um vídeo assinar no canal principal sobre isso e comente aí né discurra aí sobre o vídeo do ride aí lembrando perdão link do vídeo original vai estar na descrição então vão lá deixa um like se inscreve no canal do ride ele merece o excelente conteúdo que ele trouxe pra gente rapaziada bom eu vou ficando por aqui um abração tamo junto é nozes eu foi foi e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri